Olá pessoal, você já ouviu falar na profecia do São Malaquias? Ela é uma lista de 112 papas que foi criada há mais de 800 anos por um santo da igreja católica. E o mais surpreendente é que essa profecia prevê o nome e as características de cada um dos papas até o fim dos tempos. Vem comigo explorar essa profecia intrigante e descobrir o que ela prevê sobre o atual Papa Francisco. Alguns acreditam que ele pode ser o último papa antes dos fins dos tempos. Será que essa profecia é real ou apenas uma curiosidade histórica? Acesse o canal ou clique no card para descobrir. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!